Pensando em comprar uma moto ou carro financiado? Ou acabou de fazer aquele financiamento e só está esperando o boleto chegar em casa pelos correios? Exatamente. Você sabia que pode receber parte desse dinheiro e ainda usar essa grana para quitar algumas parcelas do seu financiamento? Fala galera, bem-vindo ao Nudehider Brasil, primeiro canal voltado aí para quem está começando a andar de motoca agora. Se você está chegando agora e não conhece o canal, considere se inscrever e deixar aquele like que eu tenho certeza que essa dica aqui vai ser útil para você. Então bora para o vídeo. O que nenhum vendedor lhe fala quando você vai fazer o financiamento do seu carro ou moto é que existe um seguro que quase sempre é empurrado junto com o seu financiamento e ele fica ali nas entrelinhas do contrato. E esse é o seguro de proteção financeira, que tem como objetivo te ajudar a quitar as dívidas do seu financiamento caso ocorra algum imprevisto, como a perda do seu emprego ou incapacidade temporária de executar a sua atividade como autônomo. Nesse momento você deve estar se perguntando, e se eu não quiser esse seguro, posso pedir para tirar do financiamento? A resposta é sim, mas quase sempre vai encontrar uma resistência muito grande do vendedor dizendo que não tem como, senão ele não consegue aprovar o financiamento e por aí vai. E aí é que vem a dica do Nube. Não esquente sua cabeça com isso. Na hora de assinar o contrato, veja qual é a seguradora que está oferecendo o seguro de proteção financeira. De preferência, tire uma foto desta folha do contrato e não deixe de fechar o negócio do seu tão sonhado carro ou moto. O que você vai fazer logo em seguida, passado em média uma semana da assinatura do seu contrato, que é quando os dados do seu seguro já devem estar disponíveis no sistema da seguradora, é entrar em contato com a seguradora e solicitar o cancelamento do seguro. Você pode simplesmente informar que não tem interesse de manter o seguro e gostaria de solicitar o cancelamento. Geralmente esse processo de cancelamento é bem rápido e no prazo de 15 a 20 dias você deve receber o valor contratado do seguro integralmente na sua conta. E é isso daí galera, espero que vocês tenham gostado. Novamente, se essa dica foi útil para vocês, considere se inscrever no canal e deixar aquele like. Com isso você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse e a divulgar o nosso canal aqui na plataforma. Mais uma vez, muito obrigado, tamo junto, valeu, falou!